Agora para todos vocês, Mulher Xerona Esta é a Mulher Xerona A uma mama diz que vai e mora Da lhe a pouco sabe, perde e chora Esta é a Mulher Xerona A uma mama diz que vai e mora Da lhe a pouco sabe, perde e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Esta é a Mulher Xerona A uma mama diz que vai e mora Da lhe a pouco sabe, perde e chora Da lhe a pouco sabe, perde e chora Chora de amor Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de amor Chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de salvar, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher Xerona E chega de chorar Já está Obrigado Música 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 Música